Então, olha o que ela está dizendo. São blastos, ela já bateu certo aí. Tem alta relação núcleo-citoplasma, olha só. Ela está dizendo que tem muito núcleo e pouco citoplasma. Um pouquinho de citoplasma aqui. Aí ela disse, relação núcleo-citoplasma aumentada, cromatina frouxa. A gente tem uma cromatina frouxa, a gente tem uma cromatina mais clarinha, com muita passagem de luz, então ela fica com a coloração mais clarinha. Ela fala também que o núcleo está bem evidente aqui. Núcleo aqui, núcleo aqui, realmente muito evidente e muito bonitos. Ela continua falando, tem macroplaqueta, nós vimos aqui, tem plaquetas gigantes. A gente vai passar pelo vídeo e vai ver também. Ela disse que tem algumas plaquetas também que estão sem grânulos. E a gente já consegue perceber isso aqui no primeiro campo, uma hipogranulação plaquetária. A plaqueta fica mais cinzenta. Então a gente tem aqui a ausência de grânulos nas plaquetas bem bonitinhas aqui presentes. A gente consegue ver ela com a coloração mais acinzentada. E aí, olhando esse primeiro campo, a gente consegue perceber uma coisa muito interessante que a gente sempre fala o tempo todo para vocês, que é a monotonia celular. Na leucemia aguda, a gente tem blastos muito parecidos. Eles são muitos igualzinhos. Olha só como eles são muito parecidos. Está vendo? Todos eles da mesma forma, com a mesma característica, com a basofilia descreta aqui no citoplasma, em todos eles, cromatina frouxa, nucleo evidente, em praticamente todo mundo. Então, se isso acontece muito, lembrem, são clones neoplásicos. Se eles são clones, eles vão ser muito parecidos. Diferente, por exemplo, de uma mononucleose infecciosa. Porque na mononucleose infecciosa, a gente tem uma reação aí de uma infecção viral. E aí você tem muitos linfócitos reativos, por exemplo. E você tem, de todo sujeito, hiperbasofilia, espaçado, grande, esparramado, bilobulado. Então, tem uma variedade muito grande das morfologias entre as células. Aqui não é muito parecido.